O golpe da transferência bancária estornada já é antigo, no entanto, sempre faz novas vítimas. No município de Novo Mutum, três novos casos foram relatados na semana passada. As vítimas associadas à SEM e à CDL comunicaram às entidades para que o alerta fosse emitido aos demais empresários e gestores de empresas locais. Na semana passada a gente teve alguns empresários que entraram em contato conosco informando que teve pessoas de Cuiabá entrando em contato com eles e fazendo, como que eles fazem? Eles vão lá, cotam um serviço com a empresa, fecham esse serviço e quando eles fazem um pagamento, eles fazem um pagamento num valor maior e logo em seguida eles entram em contato pedindo para a pessoa devolver esse dinheiro. Então esse golpe já tem acontecido, teve outros anos que aconteceu o golpe, então a gente pede para o empresário ficar antenado, prestar atenção, por quê? Eles vão depositar um envelope de dinheiro vazio no caixa, no caixa eletrônico e ele vai ficar a compensar. O empresário vai tirar um extrato e vai estar aquele depósito a compensar. Quando o banco abrir o envelope e for compensar, vai estar vazio e ele vai estornar esse depósito. E daí o que acontece? O empresário, se ele devolver esse dinheiro, ele vai ser vítima desse golpe porque ele vai perder esse recurso. Então a gente pede para as pessoas que acontecer isso com eles, para eles aguardarem a compensação do banco. Após acontecer a compensação do banco, eles verificam se realmente tinha saldo dentro desse envelope ou se era um golpe. Aí ele disse que ele ia mandar a secretária fazer o depósito e amanhã ele ia mandar alguém buscar o triciclo. O maçoterapeuta Romualdo Raul Schulte anunciou nas redes sociais de compra e venda que estaria vendendo um triciclo. Só que não imaginava que seria alvo dos golpistas. Essa ligação foi pelas 9 horas da manhã, tocou o meu telefone convencional, dizendo que ele viu um anúncio no Facebook que eu tenho um triciclo à venda. E aí nós negociamos, ele deu uma pichinchada, baixei um pouco no preço e aí ele então confirmou, não vou ficar com o triciclo, vou dar para o meu filho esse triciclo e vou mandar a secretária durante o dia, vou mandar a secretária fazer o depósito e amanhã eu mando buscar o triciclo. Passada algumas horas após a primeira ligação, um outro golpista ligou para o maçoterapeuta, avisando que depositou o valor errado e solicitou a devolução do dinheiro, alegando que o depósito seria para pagar funcionários de uma fazenda. Recebi uma ligação pela tarde, pelas 2, 3 horas da tarde, recebi uma ligação no celular, dizendo o seguinte, foi feito um depósito na sua conta, mas foi feito um depósito errado, foi depositado R$ 22.500,00, mas não é do triciclo, esse depósito era para ser feito em outra conta, que esse dinheiro seria para pagar funcionários, né? E aí eles queriam que eu fizesse esse estorno, né? A pessoa que estava falando comigo pediu para fazer o estorno desse dinheiro, que esse dinheiro não seria do triciclo, que do triciclo ele depositaria amanhã. E eu comecei a desconfiar, e aí ele começou a negociar, e aí nesse momento aí, ele baixou dos R$ 22.500,00, baixou para R$ 20.000,00, queria um estorno de R$ 20.000,00, aí ele já baixou para ao menos uns R$ 5.000,00, aí ele baixou para R$ 3.000,00, aí ele baixou para R$ 2.000,00, e nada feito, né? Porque eu já suspeitava do elemento que estava me ligando aí, que era golpe. Após constatar o golpe, Romualdo procurou a delegacia de polícia e fez o boletim de ocorrência. Fui fazer um BO, sim, né? Eu fiquei sabendo que existem mais umas tentativas de golpe, que eles estavam tentando aplicar aqui em Nova Mutum, né? E eu fiz um BO, estou com o BO aí, tudo registradinho, né? Porque a gente tem o número da conta, tem o número da agência, tem o nome do correntista, e ainda não fazer uma ocorrência, eu creio que é um filé, né? A atitude esta recomendada pela CEM CDL de Nova Mutum. Tem que informar a CEM CDL, informar as autoridades, por quê? Até agora chegou aqui na CEM três pessoas que foram vítimas desse golpe, e eu acredito que tenha sido mais pessoas que foram vítimas, mas assim, até no momento nenhum foi lesado. Eles deram o início no golpe, só que o empresário percebeu que estava caindo num golpe e não caiu. Então é para as pessoas tomarem muito cuidado, porque isso pode acontecer com qualquer um.